Olá galerinha do canal, tudo certo? Aqui quem fala é Andrei do Meriponar Rendas Ativas Hoje eu estava fazendo uma revisão aqui em uma das minhas Mirim Guaçu Mista E eu vi bastante lixo, aqui são fezes, algumas até já petrificaram E aqui são discos, que já nasceram as abelhas e ficaram como sujeira O que acontece? Essa abelha, eu creio que ela tem um pouco de dificuldade de fazer limpeza na caixa Então isso vai se acumulando no fundo da caixa E vai ficando aquela sujeira, aquele lixo ali E muitas vezes ela precisa da nossa ajuda para estar retirando e fazendo essa limpeza no fundo da caixa Então hoje eu fiz a limpeza, bastante fezes Alguma coisa eu ainda não consegui tirar porque estava debaixo dos discos verdes E daí com medo de machucar os discos verdes eu acabei deixando Mas o que eu consegui tirar de discos velhos e de fezes Já fiz a parte de limpeza Então você que tem Mirim Guaçu, dá uma revisada, dá uma olhada Se não precisa fazer uma limpeza e faça a limpeza da caixa Ajuda bastante a abelha Ajuda bastante a limpeza e faça a limpeza